Fala galera da Joinville Games, aqui tem o Faro e o Gian e hoje eu estou aqui para trazer para vocês tudo sobre a VGS 2018. Aquele ano não tem tanta novidade, não tem tanto jogo novo, não tem tanto lançamento, tanto porque a gente está numa época que os lançamentos já saíram a maioria do que a gente estava esperando, o que vai sair agora realmente só no ano que vem. O jogo mais esperado desse ano não está na feira, que é o Red Dead Redemption 2, mas isso a gente já esperava, porque os caras não vão nem na E3, não vão vir aqui no Brasil, não vão lá nos Estados Unidos, que é do lado da casa deles, eles vão vir aqui no Brasil, não vão. O primeiro jogo que eu testei foi o Devil May Cry 5, ele está um pouco mais pesado que outros, ele estava lá no estante da Microsoft, da Xbox, que tinha na VGS, mas está legal, os gráficos estão sensacionais, está muito bonito realmente o jogo, e o gameplay, apesar de estar mais pesado que nem eu falei, ainda está bem divertido, ainda está para você fazer bastante combo, jogar o cara para cima, ter bastante liberdade, e esse negócio de novo, essa nova mecânica que ele tem da mão, a mão do Nero agora ela troca, tem vários estilos de golpes que você pode dar, e ficou bem divertido, dá para você encaixar bastante coisa, e tem tipo um grappling hook, que acho que já tinha no Devil May Cry 4, que você consegue pegar os inimigos de longe, puxar eles para perto de você, ou você mesmo se puxa para perto deles, para você continuar o combo, então para você fazer essa quantidade de combo mais maluca, que a gente está acostumado a ver no Devil May Cry, ficou bem legal, e também além disso, além da mão fazer isso, puxar você para perto, ela tem várias outras usabilidades, aí dependendo do tipo de mão que você pega, você vai jogando, você vê que durante a fase tem várias mãos jogadas no chão, você pode ir catando elas, usando elas como itens consumíveis, para você ir gastando, então tem uma que fica girando em volta do inimigo, dando várias porradas, outra que explode, outra que solta fogo, então tem bastante variedade, só nesse demo, tem de um curtinho ali, sei lá, uns 5, 10 minutos que a gente acabou jogando, já tem bastante variedade, então eu imagino que no jogo completo vai ter bastante coisa para você fazer, e cara, Devil May Cry, e é bom, isso não tem o que falar, até o DMC, que todo mundo criticou, a jogabilidade ninguém acabou criticando, porque é sempre fantástico, é sempre muito bem feito. Outro jogo que eu joguei na feira também foi o Jump Board, um jogo novo aí da Shonen Jump, para quem não sabe o que é Shonen Jump, é a equipe lá de mangá, anime e tal, do Japão, que faz vários desses shonen, que são os animes e mangás mais voltados para o masculino, tipo Dragon Ball, One Piece, esses mais famosinhos também, Naruto, são esses que a Shonen acaba fazendo, a Shonen Jump. E esse jogo é um jogo que sai, eu acho que toda geração de consoles é um jogo desse estilo, tanto para o Play quanto para o... na verdade, ultimamente ele saiu só para o Play, né? E esse ano, a exclusividade, a novidade, na verdade, é que ele está saindo também para o Xbox, e, além disso, ele está lá no stand da Xbox, ele está lá como atração no stand da Xbox, o que é uma novidade, porque realmente esse tipo de jogo não saía para o Xbox, né? Sério, só para o Playstation, até mais para as da ligação que a Sony tem, né? A Sony é japonesa com essas outras empresas aí, mas esse ano não, vai sair para tudo quanto é coisa, para o Xbox One e para o Playstation 4, só que você acha que para a PC não vai sair não, nem para o Nintendo Switch, porque ele não ia aguentar. Mas, o que acabou acontecendo é que o jogo em si é jogo de anime, eu sei lá, o gameplay é meio confuso, eu acho muito rápido, acontece muita coisa, o mapa é bem aberto, assim, ele lembra um pouco aquele jogo, o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, lá que tinha, no quesito de como você duela, né? Você está controlando o personagem com a visão por trás da cabeça, assim, né? Em terceira pessoa, e o mapa é bem grande, bem extenso, você está lutando só contra um outro adversário, você tem que ir para cima e dar uma porrada para buscar ele no mapa, né? Mas, assim, sei lá, eu achei meio frenético, achei esquisito, e a gente teve um problema bem sério ali no instante do Xbox, que estava realmente, o FPS estava caindo muito, o jogo estava rodando muito lento, não sei o que aconteceu, se deu algum problema, se o jogo não está bem otimizado ainda, mas não estava tão legal direto cair o frame rate, e sei lá, não me apeteceu muito não, pareceu um jogo que é divertido ali para você jogar com o seu amigo e tal, né? Porque tem os personagens mais famosos, Goku, Naruto, Luffy, os caras de outros animes que eu não conheço, e também várias coisas, e por ter uma novidade legal, que geralmente jogo de anime, como eu tinha antes, você não conseguia trocar de personagem, e esse agora você pode, né? Você escolhe três, você pode trocar entre os três, os três compartilham uma barra de vida só, então, eu tenho só uma barra de vida, mas você pode ir trocando de um para o outro no meio do combate, isso que eu achei bem legal, é que você pode fazer combo com isso, né? Você está batendo, eu peguei o Goku, o Frieza e o Vegeta, você está batendo ali com o Goku, aí você troca para o Frieza, o Frieza já entra dando um combo, e depois você pode trocar para o Vegeta de volta, já dando outro combo, e dá especial e tal, então, é um jogo bem de espetáculo mesmo, né? O combate fica bonito de se ver, mas eu achei que de jogar ele estava um pouco esquisito, até pode ser por conta desse problema técnico daquela GPS que teve, mas, sei lá, é legal, mas com ressalvas, vamos esperar sair uma demo mais completa, não sei se a versão que estava aqui ainda está em alfa, não sei, não tinha nada escrito lá, mas vamos esperar para dar uma opinião um pouco mais concisa sobre ele, um pouco mais completa, porque agora, assim, enchei meia boca. Mas agora vamos aqui para outro jogo que eu achei para mim, é o destaque da feira, mas eu também sou fanboy de Dark Souls, então, né, às vezes é só a minha opinião, mas Sekiro, joguei o Sekiro e está delicioso, está muito bom, o combate está bem divertido, ele lembra bastante o Dark Souls e o Bloodborne, né, que é da From Software, né, para quem não sabe, é um jogo aí, uma sequência espiritual, digamos assim, da Dark Souls e de Bloodborne, e ele lembra bastante Bloodborne, bem mais do que Dark Souls até, mas é totalmente diferente, é difícil de explicar, é mais do que você jogando mesmo que você vai ter essa experiência, mas ele é um jogo que é o que falaram mesmo nos eventos que teve antes, já, o Sekiro, ele vai buscar mais a verticalidade, então você subir e você estar em cima e atacar o seu adversário por cima, ou atacar ele por baixo, vai ter bastante desse tipo de coisa, e isso vai influenciar bastante no jeito que você faz o combate, e ele também está bem mais rápido, ele está bem mais rápido até que o Bloodborne, você realmente se movimenta muito rápido ali com o personagem, e acaba não tendo aquela clássica coisa da série Souls, que é você ficar lá esperando, aí você dá esquiva e vai lá, sabe, e realmente ele foca muito mais no combate sempre frenético ali, para você estar ali, né, indo em cima e atacando sempre o seu adversário, para você acabar elevando a vantagem, né, tem algumas novas mecânicas ali, que nem a mecânica do braço, né, o braço do seu personagem, o braço esquerdo dele, ele é um braço mecânico, e ele tem várias usabilidades, né, o que a gente usou ali na demo, tinha um que era um machado, você dá um golpe mais forte, tinha outro que ele jogava uma shuriken, então era um golpe de distância, né, e tinha outro que ele era tipo uma lança-chamas, alguma coisa assim, que você botava fogo no personagem, e todos esses golpes, além, você não pode usar eles toda hora, ele tem lá um número de usos que você pode ter, e para você poder recarregar esse número de usos, você tem que ir atracando os personagens, e quando você mata eles de um jeito especial lá, você ganha de volta esse número de usos, ou você encontra pela fase também um item 5, parece uma cruz, assim, eu não lembro, tipo um totem em formato de cruz, quando você gasta esse item para poder utilizar essa arma especial, né, e o legal também dessas armas especiais é que todas elas têm combo também com a sua espada normal, então, por exemplo, com a arma de fogo, com lança-chamas, tinha um inimigo fortão lá, que era bem difícil você quebrar a defesa dele, mas o que você fazia? Você tacava fogo nele, e você batia já, assim que você tacou fogo, você já batia com a espada, e o que acontecia é que a sua espada ficava pegando fogo por um tempo determinado, e esse inimigo, ele era vulnerável a esse golpe com a espada de fogo, ele sofria mais dano, ele ficava, dava uma cambaleada, e ficava mais aberto, para você poder dar mais combo nele, né, então, vai ter bastante dessa integração, e você realmente dar esses combos, né, fazer esse tipo de coisa, e ir variando com o seu braço, que é das armas, e com o seu braço da espada, né, cara, sem contar, os gráficos estão sensacionais, e tem, vai ter inimigos gigantes, porque tem ali uma coisa que não pode mostrar nos trailers, eu vi a galera falando, mas tem um inimigo enorme na demo ali, que eu não vi em lugar nenhum, não tinha visto em nenhum demo de gameplay, nada, e acho que é isso mesmo, a galera falou lá, a galera que estava lá no stand, disse que não podia gravar, e é, vai ter os inimigos enormes que a gente estava esperando já, que são famosos da série Souls, e olha, esse aí, eu acho que é o maior que eu já vi em toda a série, tanto Souls quanto Bloodborne, eu não vi nenhum bicho tão grande quanto aquele, parece que vai ser legal pra cacete. E o último jogo que eu falei, tendo a oportunidade de testar, na verdade esse eu não consegui jogar, mas eu vi um amigo meu jogando ali, enquanto eu estava bem perto dele, e eu fui ouvindo as opiniões dele, né, que foi Resident Evil 2 Remake, aí, né, são os quatro grandes jogos, acho, dessa BGS, né, de novidade, assim, tem lá os Call of Duty da vida e tal, mas isso aí não me interessa o tanto, e o Resident Evil 2 Remake estava lá, a gente tem a opção de jogar aí com os dois personagens, né, com a Claire e com o Leon, e você podia escolher ali na demo qual dos cenários você queria jogar, né, a gente acabou jogando com o Leon, e acaba Leon ou Leon? Eu sempre falo o nome errado, não interessa, Leon, beleza, a produção falou que é Leon. E no cenário do Leon é aquilo que você já viu, já saiu a demo aí 352 vezes, em tudo quanto é site, no YouTube e tudo, e é aquela demo ali que você tem, jogando no comecinho ali da fase da delegacia, né, no RPD, e tá bem legal o jogo, tá, que é gráfico absurdo, né, o gráfico tá lindo, tá, realmente aquilo que você viu nas demos, o cara tá sensacional, de belo, só que o que aconteceu é que falaram que a gameplay deu uma, como é que pode dizer, uma endurecida, digamos assim, né, a gente tá vendo aí no Resident Evil do 5, o 6 e o 7, o 7 até que mudou um pouco, né, voltou mais aos 4 e 7, ficou em primeira pessoa, então não dá pra comparar tanto, mas com o 5 e o 6, se você comparar, realmente esse Resident Evil deu uma endurecida no movimento do personagem, ele tá lembrando mais a época lá do Resident Evil 1, 2, 3 e do 4, né, que era um pouco mais travado, realmente o seu movimento, né, não tá ruim, eu acho, mas ele tá mais lento, ele tá mais prezando, eu acho, pra você realmente tomar susto, pra você não ter uma facilidade tão grande na hora de matar os zumbis, pra você, sabe, ter mais essa dificuldade, pra você se sentir um pouco mais tenso, né, então parece que eles tão realmente focando nisso, pra trazer de novo o que é Resident Evil 2, né, que é um jogo de terror, querendo ou não, a gente sabe, lá desde o Playstation 1, né, se você tinha medo daqueles gráficos quadrados, imagina agora que tá tudo, tipo, lindo, maravilhoso e muito realista, ultra realista, então acho que você vai ter muito mais medo, e eles tão trazendo isso pro gameplay também, deixando um pouco mais, você sem tanta opção, assim, de contra-atacar, né, você vai ter realmente, vai ficar um pouco mais vulnerável aos zumbis, aos monstros que vão ter dentro do jogo, né, fora isso, é Resident Evil 2, não tem muito o que falar, tá legal, a dublagem tá boa, né, tá fiel ao que era antes, tá tudo muito bonito, som, som a gente não conseguiu ouvir muita coisa, na verdade, você viu que eu não falei de som em nenhum jogo, porque tava cagado o som de todos os jogos da BGS, eu não sei o que aconteceu, mas tinha jogo que ficava focando, tinha jogo que o som tava baixo pra caramba, então não deu muito pra eu falar sobre o som dos jogos, e do Resident Evil era a mesma coisa, é, dá pra você ouvir mais ou menos, vai ficar pipocando o áudio, né, não sei se é problema técnico lá que deu na BGS, mas é isso que acabou acontecendo, mas, cara, é Resident Evil 2, é um jogo que acho que pré-compra é certa, porque já foi maravilhoso no Playstation 1, imagina agora, Playstation 4, vai ser uma loucura, né, vai ser sensacional. Mas então é isso, galera, basicamente isso que eu consegui testar ali na BGS, o resto realmente não tinha muita coisa pra testar, tinha lá no stand da Playstation, tinha o Kingdom Hearts 3, e tinha também o Days Gone, mas precisava marcar horário pra você jogar esses jogos, e eu não consegui marcar horário nem um dia, imagina no dia de imprensa, que tinha pouca gente, eu não consegui marcar horário, imagina no dia que tem bastante gente ali, né, como vai ser sábado e domingo, então foi bem complicado, então eu não consegui testar o Kingdom Hearts 3 nem o Days Gone, mas foram essas as novidades que eu trouxe aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui das imagens que a gente trouxe aqui da BGS, se vocês gostaram desse conteúdo, e também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui, e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela, e de se inscrever e acompanhar os outros vídeos aqui do canal, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, beijo!